Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal, que agora vai... Estamos indo viajar de novo, as doidas da viagem, né? É, a gente gosta muito de viajar e a gente tá muito feliz por poder proporcionar isso também pra eles, tá? Então assim, os meninos já estão prontos, a gente já colocou peitoral neles Pra ficar mais fácil, né? Toda vez que a gente parar, aí eles podem descer com a gente pra fazer xixi, cocô E o destino que a gente tá indo é São Sebastião Não acredite, né, Miri? Ela não sabe nada E nós estamos indo... Pra onde eu tô indo mesmo, meu Deus? E nós estamos indo pra Ubatuba, Uba Chuva Tomara que não esteja chovendo E eu vou mostrar tudo pra vocês da casa, que a gente vai ficar por lá E tá indo com a gente a Fer e o Sérgio, que são os tutores da Amor e da Frambuesa E a gente vai se divertir muito E aqui, eu queria falar pra vocês que eu já dei uma melhorada, né? Vocês viram que os primeiros vídeos, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos... Dá uma desgrama Ó, eu vou deixar linkado, tá? Aqui no card Calma aí que ainda não tem mutabilidade pra YouTube, gente Vou deixar linkado aqui, ó, no card Beleza? Então assista os primeiros vídeos e veja o meu desempenho Que merda, hein? Que não é lá aquelas coisas, mas também não é dos piores Só um detalhe, gente Antes da gente ir pra esta viagem Nós vamos nos encontrar com o Léo de Madá e Bica Acho que você tá enganado, porque eu não achei nenhuma bola aqui não Acho que ela não ouviu o que eu disse e deve estar com problema de cera no ouvido Porque o barulho daquela bolinha tava ensurdecedor e ela não parava Eu estando ali e nada era a mesma coisa Eu gosto desse jogo difícil de garotas complicadas Me desafia, me anima Eu não vou desistir tão fácil Só pra esclarecer aqui pra galera e o Zorro Temos um contrato de namoro de fachada apenas pra gerar conteúdo Mas ele tá muito empolgadinho e acha que vai conquistar meu coração gelado Boa sorte Gente, acabamos de sair lá da casa do Léo de Madá e Bica E aí, Fran? Como que foi? Por incrível que pareça, foi tudo bem Foi melhor do que a gente imaginava E agora a gente segue em viagem, tá? Fala aqui pro YouTube E aí, gente! Bom dia! Estamos na praia de Uba do Mirim É o canto direito da praia Infelizmente o mar tá muito alto Tá um pouco remexido, chamamos de ressaca, né? E os meninos não vão conseguir ficar aqui tranquilos Porque o mar tá subindo muito Então a gente vai dar uma volta aqui E acho que a gente vai pra alguma outra praia agora Olha que paisagem maravilhosa aqui ao fundo, ó A Fer tá ali com as meninas A Mora e a Framboesa E eu vou mostrar pra vocês esse mar Tá bem alto, ó Gente, estamos indo agora pra Maranduba A gente vai caçar alguma cachoeira Do nada a gente vai estar na cachoeira, né? Né, Fer? É isso aí! Vamos atrás! Fran! Do nada! Do nada! Os meninos, eles não gostam muito de água, né? Como vocês sabem E a mãe trouxe eles no inverno praia É! Eles não gostam muito de cachoeira Eles gostam de apreciar a beleza Dentro da mochilinha Fazendo uma caminhadinha A gente coloca eles um pouquinho no chão Mas assim, não é algo que eles gostem demais De entrar na água, né? Então a gente respeita isso E a gente só leva eles pra eles realmente passearem E ver a paisagem Acabamos de chegar na cachoeira da Renata Não tem ninguém por aqui É só nós A gente vai conhecer a cachoeira da Renata E o Poço Verde Bora então? Vou mostrar tudo pra vocês Os meninos já estão aqui, ó Na mochilinha Protegidos O nhoque tá aqui na parte de trás É, não tá mostrando o nhoque Tá mostrando minha bunda E o bolt aqui E a framboesa Tá também na mochilinha E... bora! Ela tá pertinho Gente, vocês viram a cachoeira da Renata? Né? Que essas imagens lindas Que a gente mostrou Agora A gente tá indo pro Poço Verde O Poço Verde São dez minutinhos de trilha E aí vai ter umas pedras E a gente vai ver se a gente consegue passar Por quê, Fran? Porque ou é a pedra Ou é a água na cintura Exatamente Então vamos lá Vamos ver como é que vai ser Se a gente não conseguir passar agora A gente volta outro dia Pra tentar fazer essas imagens Música 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 Gente, nós estamos quase chegando na Lagoinha Final da trilha, de volta E a gente quer parabenizar os nossos Pinchers E as Chachichas Se mostraram grandes aventureiros Não pediram colo nem um minuto E a gente tá muito feliz com isso Dá mais ou menos cinco quilômetros E a gente tá muito feliz mesmo Porque significa que o condicionamento deles Tá melhorando muito a cada dia que passa É, a gente tem brincado muito mais com eles A gente tem colocado eles com outros cães E isso com certeza ajuda muito, gente Então assim, condicionamento de cão Você só vai conseguir brincando, andando mesmo Não adianta ficar em casa dormindo o dia inteiro Que não vai conseguir não Agora quem tá morrendo aqui nessa trilha É o pai e a mãe da framboesa e da Amor Olha lá Olha a mãe lá, ó A última da fila Cinco quilômetros de trilha, gente É a trilha de sete praias A gente não fez ela inteira A gente foi só até o bonitinho Deu pra brincar bastante com eles E a gente vai colocar imagens aqui pra vocês Gente, nós subimos, subimos, subimos e agora a gente tá descendo, descendo, descendo Nós não viemos com o calçado apropriado Eu tô com tênis velho de caminhada, de corrida A Emily também Estamos com os pets na mochila A Emily tá com dois ali Ela tá fazendo uma fotinha Mas a gente decidiu que não era o momento de continuar São três da tarde O sol já tá caindo um pouco aqui no meio da mata E tem um momento que literalmente o chão fica assim, ó Então imagina a hora que eu fosse descer Fica liso Eu já caí um tombaço ontem E não queria que isso voltasse a acontecer Então se você, turista For conhecer a Cachoeira Velda Noiva Na Lagoinha Que fica do lado das ruínas da Lagoinha Venha preparado Faça essa trilha de manhã Venha com um tênis adequado E, de preferência, contrate um guia Música 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 Profeito gente acabou batuba vocês puderam acompanhar essa aventura dos meninos este menininho aqui aproveitou muito como vocês viram ele deu a corda né brinquedinho de corda que você na corda e dispara então foi esse carinha aqui o bote e o zorro também aproveitaram bastante então foram dias incríveis foi muito legal na companhia da fer do sérgio das meninas a frangoesa da mora foi dias incríveis né fran com certeza eu estou dirigindo não posso falar gente isso é o exemplo gente vai deixar aqui na descrição do vídeo é a casa que a gente ficou tá caso vocês têm algum interesse é uma casa na pelo airbnb é uma casa que fica na lagoinha bem pertinho da praia e a gente gostou bastante tá então a gente vai deixar aqui o link pra vocês uma das coisas que a gente gosta muito de fazer nas nossas viagens é conhecer coisas diferentes atrativos diferentes é dentro dessa viagem e aqui em ubatuba a gente pôde levar os meninos para fazer uma trilha e aí fizemos uma trilha bem legal que a gente conheceu a cachoeira da renata é conhecemos também o poço verde que na verdade eu acabei indo né que a fora tava com uma calça de moletom aí não quis molhar e tinha que passar entre as pedras e eu acabei então conhecemos o poço verde conhecemos também as ruínas da lagoinha estava pertinho ali da onde a gente estava hospedado muito bonito a gente nunca tinha ido nas ruínas é muito bonito inclusive para bater foto o pessoal faz bastante fotos de casamento de books entendeu muito legal lá ai daí no último dia a gente foi lá na praia dura e acabamos conhecendo um riozinho fica no canto esquerdo da praia e foi muito legal porque daí eles puderam aproveitar bastante é muito tranquilo não tem ninguém é rasinho eles acabaram até mergulhando até nadando a gente brincou bastante nesse cantinho da praia dura fomos para o batumirim também batumirim que é uma ótima praia pra cachorro e tivemos várias pessoas que indicaram pra gente algumas praias que não tivemos a oportunidade de ir mas já está na nossa lista inclusive uma delas é a praia da poruba que quando voltar eu vou querer ir lá pra isso gente deixa seu joinha se inscreve no nosso canal ativa o sininho que agora vai ter conteúdo aqui sim toda semana eu vou me esforçar pra isso gente ela fala isso faz seis meses não não dessa vez vai dar certo é isso é nós no youtube também então conto com a ajuda de vocês compartilhando comentando envia para os amiguinhos e virem pra vovó papagaio passarinho tá bom beijo